Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, no nosso podcast. Hoje, aqui nos estúdios do ADEC, estou recebendo duas mulheres lindas, maravilhosas, né, da minha convivência, que eu amo muito. Uma, gente, ela já faz parte do ADEC, né, que é a Helena. Helena. Sócia do ADEC. Sócia do ADEC. Helena congrega aqui com a gente também, né, na Assembleia de Deus, professora da EBD, e muitas outras coisas, né, Helena? Estamos aí, né, Carol, buscando conhecer mais. E a outra, a Eula, minha amiga linda. Muito obrigada. A Eula congrega lá na Nova Vida, com o pastor Luiz, mandou lembranças nossas ao pastor. Eula, tudo bem? Vamos falar do assunto que você e a Helena já falam muito, são especialistas? Que a gente gosta muito de falar, porque é um tema tão tabu, né? Eu ia falar isso. É, tão difícil de ser falado, não só dentro da nossa casa, mas na igreja, que é muito mais difícil. E que nós não tivemos oportunidade também de aprender, de esclarecer na nossa infância, na adolescência. Aprender com os amigos, aprende que a maioria aprendeu sozinho, com os amigos. A fonte não é, talvez, a fonte que deveria vir, né, o aprendizado. Nós vamos falar sobre a sexualidade da mulher cristã. E por isso, talvez, dá essa impressão que esse assunto é pecado. É verdade. De tão tabu, parece até que é pecado falar disso, né? E aqui, mas nós vamos englobar só a mulher casada ou vamos falar também para as solteiras? Vamos falar para todo mundo dela. Vai casar, né? A solteira vai casar. E se a solteira souber, ela vai ter uma vida, vai poder desfrutar com muito mais liberdade, com muito mais consciência e com muito mais prazer. O que a Bíblia nos diz, Helena e eu, assim, da sexualidade, da mulher, né, do sexo em geral, primeiro? Então, eu vou falar aquela frase assim, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. A gente precisa entender que lá em Gênesis, na criação, isso já foi colocado na vida da mulher, né? Quando o Senhor, ele fala ali, né, que deixariam agora de ser, né, dois e passariam a ser um. Uma só carne. É, eles iam deixar pai e mãe, isso fala para nós de uma união, de uma aliança. E através dessa aliança, quando a gente fala em ser uma carne, a gente pensa em sexo. E é isso. É isso. Não tá falando ali de ser... Espiritualmente um, não. Isso, não, fala, não sei, uma carne. Então, já deixa muito claro, né, que tipo de ligação é essa, que é a ligação sexual mesmo do casal. Então, já vê, já quebra o tabu que é pecado, que foi instituído por Deus ali. É, e a sexualidade foi criada por Deus, né, todos os órgãos, né, o órgão, nós temos um órgão, né, que é responsável por isso, que ele proporciona prazer, né, Deus fez isso para ser desfrutado, desfrutado da melhor forma, né, com tudo que pode ser bom para um casal. Então, ele foi feito pra isso, né, então é pra viver essa sexualidade. Parece até que é uma recompensa, porque Deus veio e trouxe aquilo, o homem trouxe a maldição, né, que ia ter que trabalhar, ia ter a mulher e ia sofrer que a dor de par. Mas eu vou dar um alívio pra vocês. Pra ser desgradável. Dá-se até a impressão que é uma recompensa do Senhor, né, pro casal. E é muito bom, né, uma sexualidade, ela bem explorada, sadia, sendo, né, uma cumplicidade, né, essa união, uma só carne mesmo, muito bom. E quando Deus, né, fala, né, que ele mesmo, né, estipulou, deu a sexualidade, ele deu com dois propósitos, né, primeiro a procriação e depois o prazer, mútuo. Mas é entre o casal, casado. Entre o homem e uma mulher, casados. Sim. Não, e pra desfrutar o sexo, pra ser desfrutado da forma que deve ser, tem que ter intimidade, sabe? Tem que um conhecer o outro, conhecer o corpo do outro, ter uma liberdade de comunicar, de ter um relacionamento mesmo, de intimidade, sabe? E também de cumplicidade, porque... Você não fica muito só no automático? Fica. Não, não só no automático. Essa cumplicidade de você ter liberdade, sabe? De conversar sobre, de crescer, de vocês aprenderem juntos, de buscar informação. Conhecer mais um outro também, né? Tudo na vida a gente busca informação. Sim. A gente vai ter filho, a gente lê, a gente vai trazer uma palavra, a gente vai procurar isso tudo e tudo. E pra gente viver a sexualidade, a gente tem que aprender, né? E pensar nela e até no primeiro encontro que nós fizemos lá na Rosas, né, falando sobre a sexualidade, foi muito bom. E eu lembro que eu comecei até falando sobre isso. Sexualidade a gente tem que acordar pensando, né? Tem que chegar e aquilo tem que ser despertado em você desde a hora que você levanta mesmo e se preparar e gostar e querer, né? Pra você poder desfrutar mesmo de uma boa sexualidade. É que a gente tem impressão, né, Helena, que pro homem é mais fácil, né? Assim, ele parece que já tá preparado o tempo todo, a gente fica... Isso acontece mesmo. É uma realidade. Porque somos diferentes. Somos. E eu quero até falar pra você aqui sobre essa diferença, eu trouxe aqui, já que você entrou nesse assunto, eu vou te falar dessa diferença aí pro homem e pra mulher. Deixa eu... Que aí eu falo assim, a mulher, geralmente, você falar isso, tem que ser um trabalho, pra você já, a mulher acordar já pensando nisso. Ela já acorda pensando assim, o que eu tenho que fazer hoje, aquele monte de função. Mas isso tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado. Você acordar mesmo e pensar, né? Se você... A gente... A nossa vida é cheia de... A gente já acorda ansiosa com milhões de coisas pra fazer. Mas, olha que delícia você pensar em algo que vai acontecer no final do dia e que você vai... Que vai ser bom, que você vai relaxar e que você vai desfrutar de um momento lindo. Então, você tem que tá pensando nele, né? Desde a hora que você acorda. Espera nesse momento. E se preparando, né? Pra ele. Olha só a diferença. Para o homem e para a mulher, né? Para o homem, o sexo é uma necessidade fisiológica. É fisiológico. Para a mulher, pra ela se sentir mais segura. Para o homem, é um instinto natural. E pra mulher, é pra ela se sentir mais feminina. Pro homem, aumenta o amor pela esposa. E pra mulher, ela se sente mais amada. Para o homem, né? Para o homem, né? Reduz tensões diárias. E pra mulher, ela se sente mais completa. Olha que interessante, né? Então, a gente percebe que há uma diferença na sexualidade aí do casal. E é um completando o outro. O que o homem precisa, eu tenho. O que eu preciso, ele tem. E o mais importante, né? Falando dessa sexualidade à luz da Bíblia. A relação sexual, ela é uma renovação de aliança. Então, toda vez, né? Que acontece o ato sexual entre o marido e a mulher, eles estão renovando a aliança. Eles estão renovando uma aliança que eles fizeram primeiramente com Deus. Então, tem que renovar a aliança e sempre, né? Porque é algo que é bíblico, né? Que Deus colocou e que nós devemos vivê-la da melhor forma possível. Temos até que orar pra isso, né? Orar, né? Pra essa sexualidade entre a gente e o marido, entre o casal, ser boa. Sim. Ter conexão, ser boa, porque muitos casais, às vezes, vão se perdendo durante o tempo. E uma das coisas que esfria rapidamente é a vida sexual. Por que será que ela sempre é uma das primeiras coisas, assim, Helena e eu, que esfria? Quando o casal vai se distanciando. É, porque é o que você tá falando. É a falta de intimidade. Não só a falta de intimidade. Ele vai entrando no automático. Não é algo que é trabalhado, né? Não é um algo cultivado, não é algo que é falado. Muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar. Eu, por muitos anos, eu sou uma pessoa que eu tinha muita vergonha de chegar e falar. Então, assim, a gente não foi educada pra isso. A gente não teve essa educação de nem as igrejas, né? De chegar e ter um direcionamento. Então, você tem vergonha e você acaba não compartilhando, falando. E isso vai, às vezes, se afastando no dia a dia. É filho, é compromisso, é problema. São tantas situações que, em vez de aquilo ser uma forma de unir o casal, eles vão se afastando, né? E vai cansado. E acaba, em vez de trazer essa união, eles vão se afastando e vai esfriando. E isso é muito grave, né? No casamento. É algo que realmente pode atrapalhar muito e levar até a um divórcio, né? Tem uma frase que tá nesse estudo meu, que ele diz assim, o sexo não contribui pra um relacionamento saudável. Mas um relacionamento saudável contribui pro sexo prazeroso. Ou seja, se o seu relacionamento ali, durante o dia, estiver muito bom com o seu cônjuge, à noite o negócio vai ficar saudável. Tem um outro susto que fala que o sexo é mais ou menos, assim, uns 40, 50% do casamento. Mas a falta de sexo, ele é quase 100% um problema que vem, que pode vir ao divórcio. Então, tem que... É necessário, né? É necessário. Fundamental pra um bom casamento, né? Você ter um relacionamento sexual saudável com o seu marido, né? E assim, né? Lógico que quando a gente tem intimidade, né? Conversa, né? O que é mais prazeroso, o que não é. Mas dentro da Bíblia, o que pode, o que não pode. Eu acho que isso é muito das dúvidas das mulheres cristãs. O que eu posso, o que eu não posso. Vixe, essa é pesada. Essa é pesada. Vamos pular essa? Não, mas essa aí a gente fala muito no nosso encontro, uma pessoal das mulheres. Mas isso é importante ser falado, porque realmente, assim, gera muita dúvida. O que que pode, o que que não pode? Primeiro que haja um consentimento mútuo, né? A mulher, o corpo da mulher é do marido, né? E o corpo do marido é da mulher. Então tem que ter o consentimento. Só que assim, tem realmente, assim, tem coisas que não foram feitas pra ser feito, né? Que a sodomia, por exemplo, quem quiser estudar aí, né? Mas a sodomia é algo que eu não condeno mais pra mim. Não é bíblico. Não é bíblico. Não se pode. Mas assim, é algo que é construído no casal. Tem que ser conversado. Porque não adianta algo que não é pecado, mas não traz paz. Não adianta. É, eu vou fazer algo que, pra mim, aquilo não é bom. Então, por isso que a cumplicidade, esse diálogo... O respeito mútuo, né? De chegar e ter essa liberdade de falar. Vamos conversar. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, né? É ter essa liberdade mesmo de estar conversando sobre isso. Ser pauta mesmo. E também investir. Sabe, Carol? O que eu vejo, assim, principalmente a mulher. A gente, depois que é mãe, a gente se volta tanto pra filha. A filha, tipo assim, igual aquela galinha mesmo, que eu tenho que ficar o tempo todo... E aí a mente da mulher vai toda só pros filhos e aquele cuidado. E aí, às vezes, o marido fica de lado. Essa parte também vai ficando de lado, entendeu? Eles vão se afastando. Não tem um momento de intimidade. Intimidade desse aqui. O momento que eles ficam juntos. A gente coloca a criança pra dormir na cama. Sempre tem alguém no meio. Sempre. Aí não tem um toque, não tem um beijo. Não tem... Não vai construindo essa intimidade. Justamente porque é com a vinda dos filhos. Então, assim, é algo que tem que ser trabalhado. Tem que ser... Tem que ter o dia de sair. E aí o casal, só o seu casal. Né? Vai... Vai na praça. Vamos dar uma volta na praça, de mão dada. Vamos tomar um colé junto. Vamos no restaurante. Vamos fazer algo que é... Que é um casal. Arruma uma... A avó, a tia, uma sobrinha pra tomar conta. Mas ter esses momentos, sabe? De... Do casal se cuidar. Se cuidar. E quando a gente fala de cuidado... Já fala, né, Leandro? Como que nós estamos falando de mulher, né? Lógico que os homens também tem que ter. A mulher também, às vezes, né? Numa fase que tá com os filhos pequenos. Ou muito tempo de casamento. Ela começa... Tem hora que ficar um pouco desleixada, né? Dorme com o cabelo sujo. Não usa um pijaminha. Não, você tem uma coisa que desalima o homem, né? Ela chega lá, ela tá com a camisa do político. Porque ele odeia. O que ele vai ver ali? Não, não te quero. Então, assim, tem que ter esse autocuidado também. Porque quando namora, tá toda linda, né? Aí dentro de casa, pode ficar de qualquer maneira. Porque é pior. Às vezes, a mulher sai de casa toda linda, né? Uma... Toda arrumada. Ela vai na rua arrumada, maquiada, perfumada. Aí chega em casa, põe uma pituca. Desmonta toda. Desmonta toda. Faz uma pituca. Um camisão. Eu lembro, claramente, quando eu me casei, eu tava casada de pouco. Fui morar em outra cidade. E a esposa de um outro amigo de trabalho do meu marido, né? Me chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca, nunca usa que a touca de meia dentro de casa. Se você usar pro seu cabelo ficar bonito, não. Quando o marido estiver chegando, você corre e tira. É. Falando comigo, me dando esses tipos de conselhos, sabe? E ela tá certíssima. E ela tá certíssima. Certíssima, certíssima. Achei interessante. Por que o meu marido pode me ver feio e as pessoas da rua, não? E principalmente o homem, ele é... Essa questão visual é muito importante pro homem, né? Pro homem, sim. Então, assim, ele tem que ser despertado o desejo. Então, você vai vestir coisas que ele gosta, que vai ser... Que ele vai chegar, tem que usar um perfume. Não é um perfume melhor, é dentro de casa, né? Junto com o seu esposo. Tá com o cabelo limpinho, né? É arrumado, né? É assim, no grudinho. É boa higiene, né? E o excesso de intimidade, né? Tem casal que faz tudo junto, né? Até ir no banheiro. Ah, não me desecorte. Então, assim... É algo que a gente tem que... O excesso também é ruim. É, com certeza. É o equilíbrio, né? Necessário, né? Tem que chegar e se cuidarem, né? E quando a gente fala, né? Disso tudo, a sexualidade da mulher, né? Que tem sim que se sentir prazer. Isso não pode ser tabu. Porque se não for prazeroso, ela não vai querer. Com certeza. Se estiver machucando, se não estiver bom, ela não vai querer. E quando não se está sentindo prazer, a mulher pode ser fator emocional e também pode ser fator biológico. Ah, com certeza. Tem vários fatores, né? Tudo tem que ser investigado, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, tem que ver hormônio, suplementação. Uma pessoa que não faz atividade física, ela não vai ter o mesmo prazer, a mesma disposição. Então, assim... A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente vai envelhecendo, os hormônios vão baixando. Então, um alto índice de divórcio é quando a mulher está na menopausa, né? E o homem também tem andropausa. E aí, por essa falta de comunicação, o homem já não procura mais tanto a mulher. E a mulher acha que ele tem outra. E eles não conversam sobre, não tem essa liberdade. Ó, não estou sentindo tanto desejo. Não sei o que está acontecendo. Vamos procurar um médico. Vamos buscar. Vamos ver o que está acontecendo. Então, acaba... E às vezes é só biológico. É só biológico. Então, assim, procurar um médico, fazer uma atividade física, suplementação, entendeu? Ter, sei lá, um psicólogo. Hoje, nós temos acesso a muita informação. Ninguém precisa reclamar. Nós temos acesso a recursos que nossas mães não tinham, né? Então, assim, nós temos toda a oportunidade de viver uma sexualidade, assim, muito boa, né? Então, só correr atrás. Muito saudável. Nós vamos usar um breve intervalo. Daqui a pouco, nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí E aí Voltamos, nós estamos aqui na segunda parte do nosso podcast, Helena e Eula. Quando a gente finalizou aqui A primeira parte Eu queria falar sobre As solteiras Que estão se preparando para casar E realmente Até hoje A maioria delas tem Falta de informação Ninguém explica E elas passam muito aperto Eu acho que toda Eu acho que é algo que a igreja Deveria despertar Para fazer um trabalho Com esses jovens que estão casando Todo jovem Que está casando Deveria ter um mentor Alguém na igreja Um ministério Algo mesmo para ser trabalhado Então em que vai ser trabalhado Todos os assuntos E para eles não sofrerem tanto Porque até passar Por todo o processo Lógico que eles vão se casar, vão se conhecer Só que às vezes algo Que gera Às vezes sofrimento Que gera tanto transtorno Poderia Ser trabalhado antes Para um bom mentor Um casal mentor Na igreja Ou na família Mesmo Não sei Normalmente As filhas Têm vergonha De conversar isso Com a mãe E tem que ter alguém Para orientar Conselho de acordo com a palavra de Deus Que não adianta também orientar Igual Uma orientação Você falou Algo simples Que é a roupa Que é tão importante É tão importante Então assim São pequenas orientações Que vão fazer toda a diferença Para eles se casar Ao viver Mais pleno Mais rápido Eu sofrer menos Eu vejo hoje Que há uma sexualização Muito precoce da mulher Muito precoce Especialmente das pessoas Que não têm a base Do evangelho Como modo de viver Por quê? Se dizem cristãs Mas não seguem a Bíblia E aí Certo dia Eu estava lá no Instagram Olhando Eu vi uma mãe Postando um vídeo De uma criancinha Deve ter no máximo Três, quatro aninhos Dançando uma música De cunho sexual E eu falei Como que uma mãe Pode permitir Uma menina De três, quatro aninhos Falar isso Porque ela falava De frases relativas ao sexo Na música, né? Essas músicas que bombam Então eles acham lindo Aí eu falei Gente Como que a mãe Permite isso? Então ela Não está percebendo Mas a menina Está sendo sexualizada Aí o que acontece Quando chega Já na fase adulta Já chega na adolescência É uma presa fácil Para o sexo Sexo fácil Sexo sem responsabilidade É onde há tantas meninas De 12, 13 anos Que aparecem grávidas Porque não tinha preparo Nem informação Não preparo Porque quem que não sabe Se tomar um remédio Não vai engravidar Mas não tem O preparo mesmo De falar assim Eu vou me prevenir Ou minha mãe me orientou Meu pai me orientou Para elas Elas chegam nessa fase Trazendo o sexo Como algo natural Então Raramente hoje Nos tempos de hoje Nós vamos ver meninas Que chegam Com a pureza Que o evangelho Pede até o casamento É porque na verdade Eles acham Que o 3 anos Não entende Mas eles não sabem A música Dá conotação sexual Muito Muitas letras Muitas letras Falam de sexo Aí o movimento também É sim O movimento É uma presa Para um pedófilo Olhar aquilo ali É agradado Que está vendo E a mãe não percebe isso E eles já procuram Esse tipo de De situação Na internet De situação Muito Porque é mais fácil E na verdade A internet É uma vitrine É Dependendo do que você posta Você está se expondo Expondo E incitando desejos Você não sabe Quem que está Atrás da tela Qual a intenção E ali também É um acesso fácil Para Às vezes A jovem Vai postar fotos Que vai chamar A atenção Para pessoas Que vai ter acesso A ela Através da internet E às vezes Essa pessoa Que vai com a intenção Vai saber Por ela não ter Uma boa base Né Ela vai ser Envolvida Naquilo ali E Vai ser despertada Às vezes Em situações Até perigosas Aquilo ali já Vem Na mente dela Como algo Muito banal Comum É isso que eu estou Querendo dizer Gente Que vai chegando A moça chega Na fase Que era Para ela estar Começando a pensar Em namorar Noivar Casar Já com uma vida Sexual arrebentada É percioso Arrebentada E não percebe Que isso é algo precioso Para elas é o contrário Parece uma chacota Ser virgem Sim Na verdade Nas escolas É Uma pressão Existe uma pressão Né Por exemplo Tem adolescentes Que elas nem Que às vezes São virgens Que elas têm vergonha Não tem coragem Não tem coragem De falar Porque Ela vai ser Chacota No meio dos colegas Por estar se guardando Né Então assim O que O que era normal Virou normal É E aí a menina Ela se sente Pressionada É comum Mas não pode ser normal É comum Mas não pode ser normal E elas se sentem Às vezes Pressionadas Para viver Uma sexualidade Porque ela não está preparada Com alguém Que não vai Não vai ser aquilo Que Deus preparou Para ela Né E não vai conseguir viver Pode ser traumatizada É Vai ser uma Vai ser algo Que Só para Para mostrar Às vezes Para outras pessoas Não vai ter uma intimidade Que um casal tem Quando casa Não vai ter Não vai se conhecer Não vai ter Não é por amor Né Não É por amor É só o ato sexual E o mais incrível Né Nós somos numa era Que Não pode falar nada Né Tudo tem Não tem respeito Tudo é Preconceito Tudo Você não pode falar nada Mas quando uma pessoa Fala que quer se Resguardar Para o marido Para o casamento Ela é estranha Ela não é respeitada Né Ela é estranha Ela é estranha É E se a menina Souber Quão lindo é isso Né Ela se guardar Ela se Se preparar Né Para alguém Que verdadeiramente Ama ela Isso tem que ser resgatado Sabe Ser resgatado Nas famílias Na igreja Tudo assim Tem que falar disso Não é que eu falei Tem que falar Nossos pais Né Sua filha começou a namorar Então vamos lá Vem aqui Você vai Você vai Me pedir para namorar Né Você vai pedir permissão Como se não achou Ela voltou Saber Saber Que 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 Tem uma preciosidade Uma Algo precioso Que você Está criando Com todo amor Né Então Colocar regras Né Você chamar o pai E chamar Esse namorado Olha Isso aqui É meu presente Isso aqui É Minha joia É para cuidar O que Qual que é a sua Intenção Né E a gente Ter essa conversa Com a filha No sentido De De importância Né O quão precioso Isso é É algo que Que Deus Quer que ela viva Plenamente Com alguém que realmente Ama Que não quer usar Somente o corpo dela É Se a gente seguir O que a palavra De Deus faz É Fala É para a gente viver Não é uma garantia De Que vai dar Tudo certo Porque Tudo certo Mas É Eu falo que É quase 100% É o melhor caminho É o melhor caminho É o melhor caminho Né Então É É o melhor caminho Né Quem teve oportunidade De se guardar Para o casamento Né Pode falar sobre isso Pode falar sobre isso Que não se arrepende Né Que não se arrepende Eu também vi esses dias Ele não Um testemunho Vocês dizem Não Já tem um tempinho É De um casal De namorados E eles Conheceram a Jesus Né Permitiram-se É Aceitaram Jesus Conheceram Né Começaram a estudar a Bíblia E Né Nasceram novamente E a partir daquele momento Eles decidiram Que não pariam mais sexo Só depois de casados Ai Eu conheço Alguns testemunhos Por fim Lindo Posicionamento Né Entenderam Né Eles não conheciam A palavra Mas a partir do momento Que eles passaram A conhecer Sarah Shiva Sarah Shiva Ela fala que a vida sexual Dela Era terrível E agora Ela prega Para princesas Para princesas Ela decidiu Se guardar E ela fala Que ela era Como que fala Quando a pessoa Gosta muito de sexo Tem uma doença Linfomania Ela fala Que era E depois Que ela conheceu Jesus Testemunha Ela conta Que aí Ela decidiu Se guardar E até hoje Mais nada E nem ela acredita Que ela consegue Pelo passado Né Mas hoje Ela prega Para princesas Eu acredito Que está tendo Um despertar Sabe Carol E a gente tem Que ter essa esperança A gente tem Que se posicionar Enquanto pais Enquanto igreja Para conversar Isso com os filhos Entendeu Não ficar Com vergonha Chegar E se precisar De ajuda Se o filho Não tem liberdade Procurar Recursos Para o jovem Mesmo Ter esse entendimento E trazer isso Principalmente Para a igreja Eu estava contando Para a Lena Que é minha filha Ela já está Com essa intenção De casar Ela está se preparando E aí Ela fez um curso Ela mora em BH Hoje E tem um curso De namoro Sabe Então A cada semana É trabalhado Alguns temas E assuntos Que devem ser Conversados Antes do casamento Isso é uma coisa Que não acontece Né Então assim Aqui hoje Nós temos um curso De noivos Mas o dela É de namoro É Então assim É como se fosse Um curso de noivos Mas nesse sentido Assim De assuntos Que vão ser Por exemplo Se vier um filho Especial Qual que vai ser A atitude É questão É questão O que é cultural Em cada família Então é como se estivesse Preparando ele Para o casamento Né Assim Falando de coisas reais O que é aceito O que não é aceito O que que O que que Para mim é o limite Então assim Então são vários temas São várias semanas E eu achei tão interessante Muito legal Então E começou de um casal Né Que que viu essa necessidade E tá sendo Trabalhado Aqui Helena Eu não sei se você sabe Que a gente tem aqui O casado para sempre E tem o do noivos Eu fujo o nome E tem o de noivos Dani Você sabe o nome? Tem o casado para sempre E tem o curso de noivos Aqui já teve um caso De um casal Que eram noivos Durante o curso Decidiram Não casar Não casar Terminar Bacana Não brigaram não Sim Viram o mesmo Abriram a mente E viram que eles tinham Objetivos diferentes Isso exatamente Tinha coisas Que é aceitável Que não eram Então assim Que isso Poderia ter causado Um transtorno muito grande Se casasse Por isso que servem Essas preparações Bem feitas Com certeza Né E esse alinhamento De propósito Né Porque O que que acontece Quando tá namorando A gente acha Vê as coisas erradas E acha que vai mudar Ninguém muda ninguém Ninguém muda ninguém Todo mundo acha Ninguém muda Ah porque vai melhorar Depois de casar Pode ser que piore Pode ser Verdade Né Porque é algo Que isso é Então por isso Que tem que ter Esse tipo de curso Tem que ter Esse tipo de conversa Preparo Esse preparo mesmo Pra entrar no casamento Alinhado com Um objetivo só Pra ter menos dificuldades Menos atrito Porque as pessoas falam Casa pra ser feliz Não meu amor Você casa pra renunciar Casamento é renúncia É verdade A gente casa Pra fazer o outro feliz O outro feliz Se os dois casarem Com esse pensamento Com esse pensamento Dá certo Aí vai ser E eu falo assim Gente De todas as coisas Né Nos meus 18 anos De casada Que eu já passei Eu amo ser casada Então eu acho Muito bom ser casada Outro dia tinha umas mulheres Falando mal a respeito De casamento Né Helena Não é Falando mal Eu falei Gente Eu amo meu marido Eu amo ser casada Meu casamento é tão abençoado Então vocês buscam Melhorar esse casamento Tem que ter alguma coisa de errado O seu Você tá com alguma coisa de errado Eu não admito Falar que todo casamento É ruim Que todo casamento Vai dar errado O meu não deu Todo casamento Tem desafios Desafios Dia a dia São desafios Que Diários Diários Que você tem que É Tá no propósito Né Pra dar certo Sim Né São duas pessoas diferentes Com culturas diferentes Com histórias diferentes Com gostos diferentes Né Por exemplo Assim Eu Eu Só conheci o meu marido Né Mas ele teve As histórias dele Então assim Teve que ter um alinhamento Então É Mas casamento é benção É benção E isso tem que ser falado A parte sexual É benção É pra ser desfrutado Então É Os casais Né Eles precisam Ser alinhados Nesse sentido Na parte sexual Na parte física Na parte emocional E se você Tá vendo Que seu cônjuge Não tá bem Tem algo Na vida dele Se é Hormônio Se é Emocionalmente Se é Espiritualmente Que você Em vez de condenar E apontar o dedo E falar Você faz E Isso ou aquilo Meu amor Vamos lá Vamos buscar ajuda Vamos buscar uma solução Para ser verdadeiramente Uma só cara Meu marido fala Não adianta ficar falando Só do problema Qualquer coisa Vamos buscar agora a solução O problema tá aí É É Nós estamos chegando ao fim Temos alguns minutinhos Voltando Um assunto Vou perguntar aqui Se é Se deve ou não Motel Casal deve Pode ir motel Ó A meu ver Eu não vou Porque O motel É um lugar Que Que normalmente É Pessoas que vão Vão Com o intuito É Às vezes De uma Uma traição Né De algo escondido Então assim Eu acredito Na minha concepção Que não é um algo Espiritualmente Não é um lugar puro Para um casal ir Tem um versículo Para isso Tem Hebreus 13 4 Diz assim Honrado seja Entre todos O matrimônio E o leito Sem mácula Um leito de motel Sem mácula Não Então pronto Aí eles podem falar assim Mas do motel Também pode ser usado Do motel Mas é diferente A concepção Não Aí no motel Talvez pode ir Pessoas Porque você vai Para o hotel Já com outro propósito Não é esse propósito Específico Porque O sexo não é Se acontece A gente nem fica sabendo Mas no motel A gente já sabe Você tem o pleno conhecimento Uma coisa que Eu e meu marido Sempre fazemos Toda vez que a gente Chega no hotel A gente ora A gente ora Consagra aquele lugar Que aquele lugar Seja bênção Né Então assim Então assim É diferente Né Até O nome é diferente Né Justamente Para Diferenciar É para diferenciar Que são Conotações diferentes Não condeno quem vá Né Mas Cristão Não pode Não deve Nós orientamos É evitar Vai mudar Pousada Vai para um hotel Entendeu Um hotel fazenda Uma pousadinha Uma viagem diferente É Tem tanta coisa legal Para um casal Chega lá Ora Consagra aquele lugar Né E aproveite o fim de semana Com o seu cônjuge Da melhor forma Possível Meninos Quero agradecer vocês Muito obrigada Vamos voltar aqui Para falar mais disso Né Um dia a gente pode falar com as jovens Convidá-las Vai ser muito bom Obrigada Eu Deus te abençoe Helena Nós que agradecemos Helena Pode despedir do pessoal Bom pessoal Nós falamos aqui de um assunto Que não pode ser tabu E não é pecado Então se você é casada O sexo vem como uma recompensa Talvez para o seu dia cansado Para a sua mente cansada Então O seu corpo é do seu marido E o do seu marido é seu Então vocês mesmas Que vão discernir as regras Vocês mesmas Que vão criar aí os meios Para satisfazer um ao outro E as solteiras Esperem É isso que eu digo Um abraço 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 Um abraço